Uma Linda História de Amor Da boca pra fora, raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você, no meu pensamento Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto choro Quando nós, nós brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vim correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofreu quando nós dois brigamos Amor Amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vim correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Amor Nosso amor Vamos falar de amor Amor